Boa tarde Carlos, tudo bem meu amigo? Isso aqui é uma aquisição que realmente eu tenho que parabenizá-lo, meu querido Você, além de ter um, agora você conseguiu o segundo, cara Esse controle, pra quem coleciona Atari, quem tem conhecimento da história da Atari Sabe que é muito difícil conseguir um Imagina conseguir dois, né meu amigo? Então parabéns meu camarada, agora você conseguiu completar o teu console Heavy Sixer com o controle original CX10 Pra quem não conhece, esse controle aqui é o controle que acompanhava o Heavy Sixer, tá? O Heavy Sixer americano, esse aqui é um controle Sunnyvale, tá? E esse acabamento do topo é conhecido como Rex Disc, tá? Alguns chamam de Rex Plate, né? Esse acabamento, cara, é muito difícil de conseguir um controle assim, nesse estado aqui, ó De conservação com esse acabamento Você encontra até, os controles CX10 não são fáceis de encontrar, ainda mais funcionais, né? Como eu vendo, né? Todos que eu vendo saem funcionando 100% As pessoas acabam encontrando como item de coleção, mas sem funcionar, com mal funcionamento, tá? Esse aqui, além de tá funcionando perfeitamente, tá com a serigrafia perfeita, original, tá? Ele ainda tem o Rex Disc, tá? A galera paga muito dinheiro lá fora pra ter um controle desse funcional E você completou, né? Tua coleção Agora você tem os dois do teu console A maioria da galera que tem o Heavy Sixer tem o Heavy Sixer Até tem o CX10, mas não com o acabamento do topo, tá? Parabéns pela raridade, meu querido E agora nós vamos no teste dele, né? Como tudo que eu faço, né? Tudo é testado antes de ser enviado Lembrando que vai junto também com as tuas compras, né? Esses cartuchos que você adquiriu da última negociação Dá uma aumentadinha aqui Então vamos lá, meu querido Botão de tiro Cima, direita, baixo, esquerda Cima, direita, baixo, esquerda Novamente Cima, direita, baixo, esquerda Cima, direita, baixo, esquerda Todas as diagonais Controle funcionando perfeitamente Vamos lá mais uma vez Botão de tiro Cima, direita, baixo, esquerda Cima, direita, baixo, esquerda Funcionamento perfeito Controle perfeito Parabenizo você pela sua compra E até uma próxima, meu amigo Cima, direita, baixo, esquerda Cima, direita, baixo, esquerda